Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu tô mais um vídeo pra ajudar você a muito mais longe. Hoje eu quero falar sobre a questão do ponto comercial. Vai ter barulho, eu tô na rua. As pessoas têm me perguntado muito sobre o ponto comercial. Então você vê aqui, ó, hortifruti. E aqui, ó, mercado. Se você olhar, uma rua comercial, tá vendo? Muita movimentação de carro. E também uma rua que tem muita movimentação de passagem, gente caminhando por ela. Então, essas são as duas dicas pra quando você vai escolher um ponto. Obviamente tem técnica pra você poder escolher um bom ponto comercial. Isso, existem algumas sacadas, algumas técnicas básicas pra você poder quantificar um ponto, saber se vale a pena um ponto e tal. Quando você pode pagar por um ponto, se alguém quiser te cobrar por ele. Mas hoje eu não quero falar disso, eu quero falar de algo simples, como escolher o ponto. Então, pra escolher o ponto, dois pontos chaves que você precisa ter. Primeiro, você precisa olhar se tem gente passando. Então, se você vai escolher um ponto comercial, vale a pena você ficar lá parado um, dois dias na frente do ponto e começar a contar a quantidade de pessoas que passam na frente da loja. Não significa que elas vão te comprar, mas são potenciais clientes. A outra é também quantificar a quantidade de carros que passam na frente da loja. Considere que pelo menos 1% desse público vai te comprar. E aí dá pra você estimar quanto que vai ser o seu faturamento mensal. Pensa o seguinte, hoje passa mil pessoas por hora, em média, na frente daquela sua loja. Se passa mil pessoas por hora e você vai ficar com a loja aberta durante 10 horas, significa que você vai ter, em média, 10 mil pessoas passando na frente da tua loja. Certo? Como eu disse que se você fizer a conta, a média aí é entre 1% a 5% dessas pessoas, elas vão te comprar. Então, o raciocínio é muito simples. Se 1% a 5% dessas pessoas vão te comprar, então você vai ter 10 mil pessoas que vão ser o teu público do mês, do dia, entre 100 a 500 clientes que vão te comprar. Se você multiplicar isso pela quantidade de dias abertos, você vai ter uma média de quanto um cliente compra. Se for mercado, a tua média de faturamento vai estar nos 20 e poucos reais. Se for hortifruti, o comum é que esteja em torno de 15. Mas, se você trabalhar direito, ser em mercado chega a 30 e o hortifruti chega a pelo menos 20, 22. E aí você consegue estimar mais ou menos se vai dar certo ou não. Então, para escolher o ponto, como eu disse, estou começando a escurecer, mas para escolher o ponto, duas sacadas. Olha a quantidade de pessoas que passam, olha a quantidade de carros. Então, espero que eu tenha te ajudado, se eu ajudei. Dá uma curtida no vídeo, não deixa de curtir o vídeo. Agora que eu descobri que o YouTube te coloca como relevante quando você curte, então curte o vídeo para mim. Compartilha com as pessoas que você acha que vale a pena, no WhatsApp e tal. Faz um comentário aqui, diz como é que foi, vê essa experiência no seu ponto comercial e vê se essa conta bate. Forte abraço, pessoal. Nos vemos amanhã, no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.